Música Música Aleluia Aleluia Deus é nosso Deus Aleluia 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 Glória ao nosso Deus Glória ao rei Jesus Santo do Senhor Música 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 Aleluia 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 É tempo de orar Juntos vamos dar Que desce sobre nós Hoje o livro em paz Que desce sobre nós Até as nuvens Que passam no ar E não se alegrar Pois sobre elas Jesus nosso rei Em sua glória virá Aleluia Glória ao vosso Deus Aleluia Glória ao vosso Deus Glória ao seu rei Jesus Santo do santo Com o seu amor Glória ao vosso Deus